Vou dar um pouquinho de assunto, olha o número de incêndios em matas aqui na região de Arassatuba disparou quase 30% neste ano, quando a gente compara com o mesmo período aí do ano passado. É o tempo seco, né, um dos principais culpados por isso. O problema é tão recorrente, gente, que um treinamento usando um avião foi feito na cidade para preparar as equipes que combatem incêndios. O treinamento reuniu cerca de 200 profissionais, como bombeiros, policiais ambientais e membros da defesa civil de várias cidades aqui da região. Além de aulas teóricas, eles puderam ver o funcionamento de um avião utilizado no combate a incêndios. Eles observaram uma aeronave bem de perto que despeja cerca de 2 mil litros de água ou espuma especial para combater as chamas de uma única vez. De acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros da região de Arassatuba, os aviões são equipamentos estratégicos no combate às chamas. Nós temos a possibilidade do combate direto, né, apagar as chamas, reduzindo a energia da chama para que a equipe de solo consiga se aproximar. Ela pode fazer o acero, impedindo que a chama se propague para uma outra área que a gente não quer. E ela pode fazer a proteção de uma equipe de solo que está cercada pelo fogo. Os incêndios em áreas rurais são comuns no noroeste paulista nesta época do ano. Nos últimos quatro meses, os bombeiros de Arassatuba registraram 454 queimadas. O número é 30% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram combatidos 349 incêndios. A baixa umidade do ar e o calor são os motivos apontados para o grande número de queimadas que atingem áreas difíceis de serem recuperadas, causando ainda prejuízos ao meio ambiente. Na região em que nós estamos em especial, nós temos uma quantidade, né, uma incidência de incêndio em vegetação muito grande. A maior parte, é claro, é em área de cultivo ou pastagem, mas isso também atinge áreas de preservação, áreas de floresta. É um bem muito importante, nós temos que protegê-lo. Tem que proteger, sim, tem que tomar cuidado também nas rodovias. Várias rodovias da região que são cercadas aí, né, pessoal, por pastagens. Quantas vezes a gente não viaja e vê fogo aí, fogo no mato? Por quê? Muita gente acaba fumando, joga a bituca de cigarro na rodovia que pega ali no mato seco e acaba se lastrando. É um risco para a segurança dos motoristas e é um problema ambiental muito grave, como nós vimos aí na reportagem. Iniciativa muito bacana dos bombeiros em utilizar e aprender a utilizar outros métodos aí para tentar reverter essa situação que tem aumentado ano após ano em todo o Noroeste paulista.